Já fui feliz Que vale a vida sofrendo tanto assim Porque a felicidade já se esqueceu de mim Esta mulher que foi a minha riqueza Transformou a minha vida num dilema e tristeza Que vale a vida sofrendo tanto assim Porque a felicidade já se esqueceu de mim Nossa casinha já foi um ninho feliz Hoje vive abandonada Assim o destino quis Que vale a vida sofrendo tanto assim Porque a felicidade já se esqueceu de mim